Até porque todos são cidadãos e têm os mesmos direitos A sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, em Brasília segue ocupada por manifestantes da FETRAF, a Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Distrito Federal A coordenação da FETRAF informou que a ocupação iniciada na terça-feira vai ser estendida pelo menos até a próxima segunda A partir desta data, o INCRA promete receber os agricultores e oferecer algumas soluções para as reivindicações apresentadas A pauta inclui o fortalecimento do INCRA para que a entidade possa concluir a regulamentação de 66 assentamentos e 13 acampamentos na divisa de Minas Gerais e Goiás Segundo a coordenação da FETRAF, 10 mil famílias que vivem na região estão na fila da reforma agrária A solução para a maior parte delas estaria na desapropriação de cinco fazendas já aprovadas pela Casa Civil da Presidência da República no final do ano passado Mas falta o pagamento das terras aos atuais proprietários Os trabalhadores pedem ainda a liberação de crédito para o programa de habitação rural do Minha Casa Minha Vida O grande problema nosso hoje, eu diria o ponto principal, é o Minha Casa Minha Vida Porque a gente monta os grupos, é aprovado no banco e o banco ou a caixa não repassa o dinheiro lá para a base Então a gente está aqui para saber o porquê, se tem o dinheiro ou porquê não está sendo liberado